Desfrute a sua alegria! Não era assim como Gustavo, havia desenvolvido um profundo apreço do pastor Jorge e da igreja. A possibilidade de ter que deixar aquele refúgio sem plural, não era assim que era de nada. Foi neste momento que, um dia, um senhor idoso, uma paz elevante e destina, a mais sobre o mundo sobre as crianças de uma família do pastor Jorge. Ele era representante dos serviços sociais, e ele era representante dos nossos amigos. Ele era representante dos serviços sociais, passou um bom tempo conversando com o Gustavo, e ele era ofendido com atenção na história de vida deles. Ele queria fazer tudo ao seu alcance para ajudar você. E chamou palavras de esperança, o senhor Dupy, e quem você? Eu contarei em breve com duas notícias para você.